A equipe da RTV foi chamada para vir até o bairro Barracão. Barracão que fica aqui em Isara, né? As margens aqui da BR-101, muito próxima aqui tem a BR. E este bairro aqui está acontecendo um problema sério. Alguns moradores solicitaram a presença da RTV para falar sobre esse problema. Que é uma questão de esgoto, né? Se você vir aqui, vem comigo e me acompanha. Jean Kleber vai mostrando. Essa rua aqui recebeu um calçamento e, de fato, vieram aqui e fizeram um esgoto. Só que há um problema sério, vai ser difícil de mostrar, quem sabe depois em detalhes a gente mostra. Não sei se dá para perceber, está cheio, né? Esse bueiro aí está cheio. Dá para ver que já está transbordando. E, de fato, hoje é um dia de sol. A situação, ela, claro, ela facilita para que não tenhamos esse problema que os moradores passam em dia de chuva. Como o sol passou, como está um dia de sol, de fato secou tudo, né? Mas dá para perceber que se chover ou daqui a pouco enche isso aí, ele vai levando esse esgoto aqui para baixo, Jean Kleber, ó. E ele vem trazendo, ele vem trazendo todo esse esgoto, vem trazendo, vem trazendo, vem trazendo até essa rua aqui. E nessa rua aqui, ele vai chegando próximo às casas das pessoas aqui, os moradores. Inclusive, os próprios moradores fizeram até um valinho aqui, né? Eles prepararam aqui uma espécie de valo improvisado para ajudar a escorrer essa água. Estou aqui com um morador que, claro, não vai se identificar nesse momento, mas passa para a gente o que aconteceu. Qual é o problema de vocês aqui, os moradores aqui do barracão? Na realidade, o que acontece aqui é que se for feito o calçamento aqui, chegou na frente da minha residência, O dreno chegou até ali e não deram continuidade na saída do esgoto, ficou até ali parado. Se formos cavar ali, o dreno vai estar entupido, né? O dreno vai estar chumbado e a água está tudo por aqui. Quando chove, o que acontece? Não tem saída, entope, sai esse vazamento. Quer dizer, é como se fosse de fato um local aqui, ele está fechado lá. Então não adianta passar água, é como se não fizesse nada, né? Exatamente, não tem como, eu nunca vim na realidade fazer um calçamento se não der saída do esgoto. Como não tem saída de esgoto, quer dizer, fica tudo cheio de água aí na frente da casa e água de esgoto. Exatamente, dias de chuva é terrível aqui. Cheiro, cheiro. Bicho e tudo. Se for aqui no final do dia que vocês vão ver, no final do dia vocês vão ver que está vazamento aqui, está o esgoto, o cheiro, não tem insuportável aqui. Vocês chegaram a conversar com alguém da prefeitura, alguma solicitação? Sim, já fomos na prefeitura, fizemos uma solicitação, teve o pessoal da Samai aqui, olhou, né? Até o engenheiro, foi ligado para um engenheiro lá da prefeitura e confirmou mesmo na minha frente, juntamente com o pessoal da Samai, que o esgoto chegou até ali e não teve saída. Não tem saída alguma o esgoto. Essa é a situação que o pessoal está passando e claro que prejudica, né? E tudo isso reflete na forma que está o bueiro ali. Cheio de água, não tem para onde sair essa água, ela vai parar na frente da casa aqui dos moradores. Toda semana esse problema aí acaba acontecendo. Todo final de dia, principalmente em dias de chuvas, né? Dias de chuva aqui é terrível. Mas final de dia também? Final de dia também, porque na realidade chegam os moradores, vão soltar o esgoto. E esse valinho que vocês prepararam para dar uma improvisada? Exatamente, foi feito isso, porque na realidade o que acontece? A gente já sofre, dias de chuva, quando alaga tudo. Agora não vão ficar também cheirando esgoto, foi feito também um valo para passar para outro lugar, né? Qual seria a solução? Seria levar esse esgoto adiante e dar uma saída para ele, né? Exatamente. Não adianta fazer pela metade do serviço? Não, não. Isso aqui é errantes. Eu nunca vi um esgoto chegar até a frente de uma residência, parar e não dar continuidade do trabalho. Chumbaram ainda? Chumbaram ainda. Uma coisa dessa, amigo. Chumbaram um esgoto. Quer dizer, o esgoto vem, o Jean Kleber vai acompanhando, ele vem vindo. E ele vem vindo. Claro que é um problema que ele está debaixo da terra, né? E ele vem vindo, e ele vem vindo. Chega em frente a uma residência, simplesmente o esgoto está chumbado ali, então não tem saída, né? Não tem vazão para essa água. Esse é o problema que o pessoal aqui do barracão, de fato, está passando. Um problema muito sério, um problema que a comunidade passa. Por isso que os moradores solicitaram a presença aqui da RTV. Como você pode perceber, é um local aqui com muitas casas, muitas famílias, muitas residências, né? O esgoto vem, 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 até que ele para na metade do caminho. Não tem uma vazão essa água. E aí os moradores têm que conviver com esse mau cheiro, têm que conviver com animais, têm que conviver com toda essa situação. Porque simplesmente não fizeram o simples, né? O básico, que é dar uma continuidade para essa questão do esgoto. Alô, Prefeitura de Sá, hein? É mais uma reclamação que a gente coloca na tela da RTV. E espera que alguém possa fazer alguma coisa, alguma autoridade nesse sentido.